Fala pessoal, mais um vídeo aí pra vocês né, hoje aí com a novidade, galera a gente tá formando a parceria aí né, fazendo a parceria aí com a Unistron, a Unistron é uma fábrica de placa e calço de ajustes né, aqueles calços ali que vai no giro da lâmina, tá tanto ali por cima quanto externo ali, interno e até mesmo os que vai por baixo ali dos calços né, eles tem pra vender em fibra de polietileno, um material aí que não gasta né, aliás, ele é uma fibra né, na verdade ele é bem parecido com um tecninho, um plástico e assim, fabricam essas peças tá galera, então assim, vamos ver aí no decorrer dos dias aí se a gente vai fazer a parceria ou não, se fizer a gente vai trazendo pra vocês aí novidades sobre calço de ajuste, tanto de lâmina né, tanto da Comatis, New Holland, Caterpillar né, todos os tipos de marca galera, lembrando que o produto deles é produto de primeira linha, tá de qualidade, produzido no Brasil, o produto deles não é importado, é produzido aqui mesmo no Brasil, com garantia e alta tecnologia, tá ok galera? E é isso aí, galera hoje vou fechar essa base aqui né, e aí vocês acompanham a gente por dentro aí, tá ok galera? Vamos lá então, bom galera, aqui agora já deu uma acertada aqui, estou levando mais um material ali na, no pé da estaca ali, pra gente finalizar aqui né, e assim galera, ontem na hora que o tratorzão tava gradeando aí, o operador aqui arrancou umas estacas aí galera, e aí o topógrafo foi de vir aí, até agora nada, eu nem sei se ele vai vir aqui hoje, entendeu? E assim, como eu tenho que fechar essa base aqui, e eu tenho algumas estacas aí, se ele não vier, eu vou fazer o arranque ali do asfalto mesmo né, e vou dar um jeito de fechar essa base aqui, porque tá pronta né, tá prontinha, e assim eu tenho que compactar ela, porque se der uma chuva aí como tá previsto chover aí ó, aí eu vou acabar perdendo essa base aqui galera, então eu não vou correr esse risco não, olha aí, eu vou acabar de chegar o material que precisa ali ó, né, e pra mim finalizar ela aqui ó, olha aqui, eu vou pegar o arranque aqui do asfalto né, e vou dar uma erguidinha assim que sai dela aqui, pra mim não ficar aí nem desoto rodado né, e eu preciso fechar, e essa rua é caída, não tem, é bem caída dá um, pelo que eu vi aí, o topógrafo tá falando da 90 de caída, então não vai ter problema não galera, só, aí quebrou as duas estaques de arranque aqui, quebrou a primeira, segunda, terceira, quebrou a quarta e a quinta estaca ali do lado direito ali ó, né, então assim, pra mim não perder esse serviço aqui galera, eu vou acabar fechando assim mesmo, meio no olho aí, tomando cuidado pra levar sempre do padrãozinho, né, sempre padrão aí, pra finalizar esse serviço aqui, porque eu, 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 eu desconfio que topógrafo nem aparece aqui hoje tá, topógrafo é contratado né, e assim, esse povo aí não tem muita, não tem muita, muito compromisso com o município não tá galera, tá, terceira daquele que achar que esse povo aí tem compromisso com o município pra baixar esse rádio aqui galera, tá incomodando aqui já então assim, eu vou dar um jeito aqui de colocar o material, tá faltando duas estacas ali só pra, pra colocar o material a mais ali, e aí já vou, pra gente fechar isso aqui pra bater e assim, pros iniciantes aí ó, vocês tão mexendo com a base aí fechando, vocês tem que levando ó, o padrãozinho aqui do chassi da máquina, vocês tão vendo que ele tá meio caidinho aqui pra direita, por quê? porque é uma rua com inclinação só, né, não é baulada, entendeu? então assim, tem que tomar bastante cuidado com isso, tá ok? então, rua de uma inclinação só, é, o ruim dela é só isso, tá galera? mas tomou cuidado com essa parte aí, é tranquilo, tá ok? ó, o excesso eu não vou levar pra frente, porque tá precisando ali ó, peraí na verdade, já tá na cota galera, já tá na cota, mas, como eu quero deixar um pouquinho acima, né, quero deixar um pouquinho acima, tipo 5 acima, por causa do empolamento eu já vou deixando, levando o material, pra deixar já com a quantia certa, ok? e é isso aí ó, aí eu vou, vocês tão vendo ó, eu tô fechando primeiro aqui o lado direito o lado esquerdo que eu vim, né, esse lado aqui da pista aqui, da ciclovia porque depois que eu fechar ele, que ele tinha pronto aí eu fecho o outro lado aí eu levo pro lado esquerdo ali ó por quê? porque é uma rua, né, com inclinação só, né galera? se eu ficar aí, querendo fechar os dois lados uma vez só eu vou arrumar pra cabeça entendeu? eu não vou fazer isso olha aí ó, aqui já vou finalizando aqui ó colocando o material que tá faltando aqui nessa estaca só essa aqui também galera, mas ali ó já tá, pra tinha aí que tá cota já então é só o empolamento mesmo que eu vou colocar aí e aí eu já vou começar a fechar o outro lado de lá tá ok? tem um raizinho que já tá aí ó esse aí é o menino que soca com o rolo pra gente rapaz bem, bem dedicado ao serviço aí olha ele tá no trator, olha ele tá no pipa então assim é, é uma pessoa que faz o que precisa, né o que a gente precisa tá pronto pra qualquer tipo de serviço aí né, o cara é companheiro mesmo aí ó, aqui já tá um pouquinho demais, tá galera? então já vou voltar de lá pra cá tirando esse excesso né, dessa parte aqui e levando pra baixo ó olha só ali ó tá tudo na cota já, aqui já tá o 5 acima então já volto agora pegando esse excesso e já vou levar lá pro lado esquerdo ali ó tá ok? e é isso aí galera bom galera, voltando aqui né vamos tirar agora essa leirinha aqui como eu falei aí agora pouco eu dei uma acertada na base inteira aí primeiro né pra gente retirar ela pra ver se não tá faltando algum material em algum lugar é como tá tudo ok aí ali também do lado direito ali ó já dei ok também né tirei todo o excesso coloquei material não tinha ou não tinha né então tá tudo ok então agora só tirar essa leira aqui galera ó olha aí ó tirar ela pra gente finalizar e o topógrafo até agora nada galera nada então assim é ruim né tá certo que hoje é sábado final de semana mas esse tipo de serviço aqui não espera né galera a gente tem que vir aqui e finalizar não é criticando cara mas comprometimento é comprometimento não tem como fugir dele complicado mas fazer o que né tomara que ele apareça hein aí galera aqui tá faltando um pouquinho eu vou voltar lá de ré e daí eu vou pegar o resto do excesso e trazer pegar essa leirinha aqui ó na minha direita aqui vou trazer ela trazer ela e já dar um jeito de finalizar aqui ó já vai começar a bater e aqui como muitos aí viram aí no decorrer aí galera poste demais ó não tem jeito e a companhia de energia aqui é complicada galera complicada mesmo e esse poste aqui tá quebrado ó o menino da carregadeira bateu a carregadeira nele aí ó tá quebrado ele né olha aí ó eu vou pegar essa leirinha vou levar lá onde tá faltando aquele pouquinho de manter muito pouquinho tá faltando lá só pra chegar no pé da estaca e aí acabar de limpar essas outras estacas aí olha aí galera o cara que o cara trabalhador demais esse menino aí ó e aprendeu aí e ajuda demais aí galera vou pegar a leirinha levo ali onde eu preciso levar ela é isso aí os iniciantes só se atentem muito com a inclinação da máquina e pra ver se não tem vácuo tá galera que é aquelas depressão na hora de você fechar a base né fecha sempre um pouco acima aí calcule empolamento se empolamento que a gente diz é o material de vocês se ele tá dando em torno de depois de compactado se ele baixa quatro cinco vocês colocam se der quatro coloca quatro acima se der cinco coloca cinco acima entendeu aí ó fechou é isso aí galera ó agora fechou tirar esse material aqui fora né olha aí já fora vou colocar ele aqui mesmo vou palhar ele aqui mesmo que vou ter que mexer então essa esse serviço nosso ele vai até onde está um pouquinho pra frente do rolo ainda até naquele poste lá galera aí depois já é coisa do estado ele não pertence mais a nós então acabando de fechar aqui fica só esses cem metros aí pra terminar essa parte aqui aí já vamos pra outro outro serviço aí outra coisa galera é eu sei que vídeo aí de base é enjoativo com muitos pediu aí pra fazer interno né pp na gabina ele fica menos enjoativo mas mesmo assim galera o serviço é o mesmo é um serviço continuado sei que pra vocês aí até meio cansativo né mas eu vou evitar ver se eu faço uns outros vídeos aí eu tiver mais oportunidade aí porque ultimamente só base né galera só base 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 entra dia sai dia segunda a sexta base raramente a gente vai arrapar alguma estradinha muito raro entendeu galera então espera aí que ninguém fique chateado aí com os vídeos né e é isso aí lembrando mais uma vez galera se a gente fizer parceria com a Unistron eu vou deixar o contato meu né aí o link pra vocês conseguirem desconto se for comprar material pra motoveladora de vocês vocês trabalham né vocês vão ter um desconto bacana aí lembrando que o produto deles são produtos de tudo de excelente qualidade tá galera eles vão estar mandando pra mim testar aí na marca do Gildo na RG porque a GD quase não gasta galera esses calços então eu vou ter que testar na RG colocar os calços deles pra gente testar ok galera e é isso aí aí ó finalizando aqui e é isso galera finalzinho aí eu mostro pra vocês como ficou tá ok galera vou lá fechar essa base aqui pra finalizar e a gente encerrar também pra começar compactar isso aí tá ok bom galera como vocês puderam ver aí ó serviço finalizado né deu maior trabalho pra tombar isso aqui galera esse material porque senão não fica um serviço que preste deu muito trabalho isso aqui ontem e aí eu fechei ela à noite e aí hoje eu vim finalizar aqui ó né acabar de acertar os cantos ver se estava tudo nas cotas e assim topógrafo nada né a gente fechou aí faltando algumas estacas usei a parte aqui do asfalto como arranque né porque né ontem infelizmente a grade acabou derrubando e aí pra finalizar né galera porque eu não ia perder essa base aqui pronta já na umidade certinha pra deixar pro outro dia não dá aí o Gilmar já tá socando já tá compactando né pra finalizar e é isso aí galera galera tô ficando por aqui curta compartilha o vídeo comente galera tá ok até o próximo vídeo aí galera um forte abraço a todos aí e vamos seguir aqui né aqui tá terminado vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.